Fala galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo, e o vídeo de hoje, eu vou dar uma viajada com um moranguinho, vou botar ele para chupar gasolina e derreter no asfalto, então não esqueça de deixar o like e ser inscrito no canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Fala tchau, fala galera do canal, e bora para o vídeo puxar vinheta. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501